Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Chesh e te faço companhia a partir de agora. E a pesquisa Saúde e Trabalho, feita pelo Serviço Social da Indústria, o SESI, concluiu que 52% dos brasileiros raramente ou nunca praticam atividades físicas. Entre os que fazem atividades físicas, 22% se exercitam diariamente, 13% pelo menos 3 vezes por semana e 8% pelo menos 2 vezes semanais. A Enerdina, de 68 anos, começou a praticar exercícios físicos no começo do ano. Problemas de saúde, como pressão alta e diabetes, foram os responsáveis para o início da prática de atividades físicas. Com seis meses de academia, ela já vê resultados. Os últimos exames mostraram uma nova mulher, com a pressão arterial e o diabetes controlados. Melhora 100%, né? Você tem outro físico, né? Você tem mais vontade de fazer as coisas em casa também, né? O humor também muda? Muda, muda tudo. A Adenilde tinha muitas dores nos braços, ombros e nas pernas. Movimentos iguais a esses, para ela era impossível. Mas com a academia, as mudanças começaram a aparecer. Foi assim, viver sem dores foi a melhor coisa. Sem reclamação todo dia, então foi ótimo para mim. Segundo a OMS, atividade física é definida como sendo qualquer movimento corporal, produzido pelos músculos esqueléticos, que tenha gasto de energia. A recomendação geral é que seja praticado de três a cinco vezes durante pelo menos duas horas e meia por semana, com intensidade moderada. A melhora na qualidade de vida é um dos benefícios da prática de exercícios. Melhora na qualidade de vida. Diretamente a gente poderia classificar aí a questão do sistema circulatório. Pressão arterial, níveis de gordura no sangue. Sabemos que a prática de exercícios físicos é essencial para uma boa condição física e também uma vida mais saudável. Mas pesquisas realizadas recentemente mostram que mais da metade dos brasileiros não praticam nenhuma atividade física. O levantamento, realizado com mais de duas mil pessoas com mais de 16 anos, revelou que 52% dos brasileiros raramente praticam atividades físicas. Já entre os que fazem algum exercício, 22% se exercitam diariamente, 13% pelo menos três vezes na semana. E 8% se exercitam pelo menos dois dias semanais. Números que chamam a atenção para o sedentarismo da população brasileira. Por exemplo, a pessoa que não faz atividade física, ela vai gerar um custo muito maior para o Estado, porque ela vai dar problema na sua idade mais avançada. Seja problemas de diabetes, problemas de colesterol, problemas de osteoporose. O Guilherme Buschi pratica exercício desde os 16 anos. Para ele, a educação física desde a pré-escola é essencial. Enfatizo com meus filhos, sempre fui, hoje com as minhas netas, a praticar, praticar um esporte, esporte coletivo, acho que é fundamental. Mas praticar a educação física, você pode fazer até em casa, você pode fazer aonde for. Mas você se educar fisicamente e com isso ter um futuro saudável, um corpo saudável, uma mente saudável. Ao revelar os dados da última pesquisa sobre o sedentarismo do brasileiro, o engenheiro civil aposentado se assusta. Mais de 50% da população de um país que nem nós, que tem um inverno curto e que não assusta a pessoa a sair de casa e ir para uma natureza e praticar. Um estudo revela que mesmo quem vive longe das áreas agrícolas e dá preferência a alimentos orgânicos, pode estar sendo afetado pelos compostos. Pesquisas comprovam que o bioma do Cerrado tem recebido 600 milhões de litros de agrotóxico por ano. A produção intensiva de soja é uma das que mais utiliza agrotóxicos. E segundo a Conab, em 2021, dos 38 milhões e meio de hectares de soja cultivados no Brasil, 20 milhões estavam no Cerrado. Já do total de agrotóxicos utilizados no país, 63% vão para a soja. Agrotóxicos que são permitidos na lavoura de soja aqui no Brasil, mas que a nível da Europa, que é quem exporta esses produtos para países como o Brasil, são proibidos. Não tem o monitoramento do uso desses agrotóxicos nessa região. E o fator mais complicador disso tudo, que a pesquisa aponta e denuncia o agrotóxico usado como arma química, é a pulverização aérea. Sem limites, sem controle. Tem alguns tumores que são associados a esse uso de agrotóxicos, principalmente os hematológicos. E essas lesões, para você ter uma ideia, no DNA, elas são até cinco vezes maiores no grupo que lida com agrotóxicos. É um efeito que não é de hoje para amanhã ou daqui a cinco anos que a gente vai ver. Não, é um efeito a médio e longo prazo. Para proteger a população, o cerrado e as águas do país, o levantamento sugere medidas como o monitoramento da qualidade da água e ainda a proibição do uso de agrotóxicos não aprovados em outros países e da pulverização aérea desses produtos que o relatório chega a considerar como armas químicas. A primeira coisa que a gente tem que fazer é usar produtos menos tóxicos e evitar o uso de produtos que já são proibidos em outros locais do mundo. Se a gente começar por aí, os impactos já vão ser diminuídos. E a outra questão extremamente importante é fazer o treinamento das pessoas que fazem aplicação desses produtos. O estudo sugere ainda a criação de áreas livres de agrotóxico para que pequenas comunidades possam produzir seus alimentos. Caminho escolhido pela família Daísa no Distrito Federal. A agricultora conta que ela e o marido deixaram os empregos na cidade para investir na produção de orgânicos. Não precisa de agrotóxicos. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Vamos comer comida limpa, sem agrotóxico. Mata. 100% orgânico, vamos comer orgânico. Com a chegada da alta estação, o setor do turismo no Ceará está otimista em relação aos números deste ano. Esperando superar o fluxo e receita, além da movimentação, registrados em 2022 em Fortaleza. O intenso fluxo de turistas gera boas expectativas para aqueles que irão receber os visitantes. E o setor turístico já se prepara para acolher essa demanda extra. As barracas de praia já estão preparadas para receber os turistas que vêm ao Ceará para aproveitar as belezas naturais na alta estação. Nesta barraca, localizada na Praia do Futuro, em Fortaleza, foram contratados cerca de 80 novos funcionários para atender a demanda. A barraca espera atender, por dia, 3 mil pessoas. Começa a partir do início de julho, gradativamente, até próximo do final de julho. Normalmente, ali nas duas últimas semanas, são as principais semanas de movimento de férias aqui no Ceará. Nós tivemos que reforçar em todos os setores, para dar agilidade, para dar celeridade, para garantir que toda bebida, que todo serviço prestado pela casa. E nessa alta estação, impossível não tomar um banho de mar e aproveitar as nossas belezas naturais. Mas é preciso ter atenção, porque nessa época acontecem também muitos afogamentos. Por isso, quem vier à praia, é bom ficar próximo aos postos de guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. Até porque, se acontecer algum sinistro, eles poderão atuar e evitar que uma vida se perca. Para evitar afogamentos, seja na praia ou em piscinas, é preciso seguir alguns cuidados. Como explica o sargento Alcides, da equipe de salvamento aquático do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. Ingerir bebida alcoólica não combina com banho de mar. Isso torna-se muito mais perigoso acontecer um acidente, um afogamento. Ingestão de alimentos também pode causar um mau súbito. A pessoa come, depois entra no mar e aí desmaia. E aí, consequentemente, vem também a situação de afogamento. Criança sempre deve estar acompanhada dos pais. Em minuto algum, a criança pode entrar no mar sozinha. Acontece muito de crianças perdidas aqui na praia, exatamente por essa desatenção dos pais. E atenção às placas que sinalizam perigo no mar. A geografia da Praia do Futuro é muito irregular. Então, existem partes mais rasas, partes mais fundas, que chamamos de valas, valões ou buracos. E ali a pessoa entra, está no raso e de repente ela é jogada um pouco de lado pelo mar, por causa das correntes marítimas e acaba caindo numa dessas regiões que se tiver sinalizada, ali indica que há um buraco. Vai começar o tradicional Festival de Inverno de Ouro Preto. Durante o mês de julho, serão várias apresentações, oficinas, mostras e atividades culturais gratuitas. Este ano, a ideia é privilegiar os artistas locais de uma das principais cidades de Minas. Até o dia 30 de julho, Ouro Preto terá oficinas, apresentações musicais, feiras de artesanato e teatro. O festival levará artistas para as ruas da cidade histórica, além de nomes consagrados do cenário cultural. Para fazer essa simbiose, esse intercâmbio cultural, que eu acho que é muito importante. Primeiro, para a população do Ouro Preto. Segundo, para o nosso visitante. E o turismo hoje para o Ouro Preto, o turismo cultural, ele é fundamental como fonte de geração de emprego e renda. Hoje, Ouro Preto, pelos dados da FEM Comércio, emprega mais em setores ligados ao turismo, à cultura e à educação que na própria mineração. O festival de inverno integra o calendário cultural do país. Após a pandemia, um reencontro da arte com o povo na cidade histórica. 8 de julho é o aniversário de Ouro Preto. A data marca os 312 anos da criação da Vila Rica, a partir da união de 12 arraiais. O Ouro Preto é uma cidade exervescente no município. Nós estamos sempre com alguma coisa importante acontecendo em termos culturais. E é claro que isso tem reflexo turístico, atrai muita gente. Mas o primeiro beneficiado é a população. Porque todos os eventos que acontecem no Ouro Preto, quase a maioria deles, vamos dizer, 80%, são gratuitos. A população tem acesso e tem a oportunidade de participar, quando não é ela a própria protagonista desses eventos. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Até a próxima.